Socorro! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Socorro! Socorro, meninos! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Aconte, mamãe! Aconte! Fogo! 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 Tá pegando fogo na nossa casa! Pera aí, minha filha! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Vamos lá apagar o fogo! Ajuda, meninada! Nossa Senhora! Vem, vem, vem comigo! Nossa! Vamos apagar o fogo! Porque a sua mãe tem perigo! Acabou o extintor! E agora? O que nós faz? Liga pro bombeiro! Liga pro bombeiro! Vou ligar pro bombeiro! Vou ligar pro bombeiro! Vamos! Vamos! A casa tá pegando fogo! Minha Nossa Senhora! O fogo só aumenta! É muito fogo! Cadê esse corpo de bombeiro que não chega? Meu Deus do céu! Eita! Eita! Não é que ele já tá vindo ali! Isso! É o caminhão de bombeiro! Aê sim, Nilson! Olha lá! Olha lá o fogo! É muito fogo! Nossa! Mas que... Pera aí! Que caminhão é esse? Meninada! Popó! Você vai ter que dar uma ré lá pra chegar a escada perto do fogo! Você dá conta? Então chega o carro um pouco aqui pra frente! Vai lá, Popó! Nossa! É muito fogo! Isso! E essas bombeiras aqui? Deixa eu ver! Nossa! Olha lá o fogo, meninada! Ufa! Se não é o bombeiro! Popó! Mimim, jajá! Eu não sei o que seria da nossa casa, não! O fogo tá muito alto! Mas esses bombeiros têm certeza que vai dar conta desse fogo! Aí! Já vai encostando! Já vai encostando! Isso! Vai lá! Vai encostando! Eita! Agora nós apaga esse fogo! Bombeira, Mimim! Olha lá! O fogo só aumenta! Você vai apagar esse fogo ou não vai? Então vai lá, Mimim! Vai lá, bombeira! Eu quero ver você subir nessa escada! Vamos ver! Nossa senhora! Mas essa bombeira é top das galáxias! E olha o escadão aqui que tem aqui! Nossa! Isso, Mimim! Com toda a segurança do carro de bombeiro! Pra apagar o fogo! Ó! Nossa! Quantos metros será que tem essa escada? Um sete, Mimim? Aham! Isso! Isso! Tá subindo, né, Mimim? Vai lá, Mimim! Ah, é! Sim, viu, senhor? Mas peraí! E cadê essa água? Cadê, Mimim? Cadê a água? Cadê? Que não sai! Hã? Esse carro de bombeiro tem... Nossa senhora! O jatão d'água! Agora sim, viu? Vai lá, Mimim! Apaga o fogo da nossa casa! Isso! Aê, Mimim! Aperta aí! Eita! E assim nós vamos acabando com o fogo! Aê, sim, viu, Mimim? Minha nossa! É tanto fogo! Que a Mimim cansou e agora vai entrar em ação a bombeira, Jajá! Jajá, você tá preparada? Então vai lá, Jajá! Sim! É isso aí, Jajá! Aê, sim! Vou apagar o fogo da minha casa, Jajá! Porque eu não sei nem o que vai ser da gente! Isso! Aperta aí, Jajá! A bombeira! Nossa senhora! Agora vai apagar o fogo mesmo, olha! Nossa senhora! Essa bombeira é profissional! Ufa! Mas também com um carrão de bombeiro desse! Nossa senhora! Bombeira, Jajá! 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 É bom! O que é melhor, apagar o fogo ou brincar com a água? Você tá apagando o fogo, né? Nossa senhora, vai banhar eu! Ai, meu Deus do céu! Nossa, Jajá, você cansou! E agora? Quem que vai entrar em ação? Hã? O bombeiro popó? Aê! Olha, Jajá! Especialista! Quem que é que vai subir lá agora? É o popó? Então vai lá, popó! Porque já, Jajá já tá descendo! Com toda a segurança que é preciso no carro de bombeiro! Olha aí, minha gente! Olha o escadona top das galáxias! Mas o fogo não acabou! Agora é você que vai entrar em ação, popó! Então vai lá, cabaló, com esse fogo, meninão! Nossa! Será que você vai dar conta de passar aí nessa escada top das galáxias, popó? Hã? Olha! A escada de 7, 8, 9, 10 metros de altura! Nossa senhora! Alcança até um prédio de 8 andar! Aô, meninão! Aê, sim! Apaga o fogo, popó! Agora, com os três bombeiros em ação, revezando, finalmente o fogo acabou! Aê, popó, mimim, Jajá! Ufa! Ô, trem! Nossa, se não são vocês, minha casa ia virar cinzas! Jajá! Toca aqui! Muito obrigado! Mimim, muito obrigado! Bombeiro, popó! Muito obrigado mesmo, viu? E ó, Deus lhe pague! Tchau! Vai lá, popó! Aê, sim! Viu, meninão? Ufa! Que carro de bombeiro! Jajá! Jajá! O que você vai fazer? Hã? Fazer um 21? Faz um 21, então! Ó, pra quem você tá ligando? Ah, pro iFood! É! E o que a Jajá pediu? Mimim, o que a Jajá pediu? Vai buscar a encomenda da Jajá? Nossa, mas é... Olha! Que entregadora! Onde que ela vai? Onde que ela vai? Meu Deus do céu! No McDonald's! Olha! A Jajá pediu um McFeliz! Isso! Tchau! E o popó tá aqui e faz ali... Tchau! Vai lá, iFood! Porque o iFood tem que ser rápido! Isso! Ó, já chegou! É, Mimim! Olha! Isso! Ó, cadê o dinheiro, Mimim? Fala pra Jajá, cadê o dinheiro? Ó, a bolsona da Calvicleia aí, ó! Nossa! Ó, não precisa nem devolver o troco, Mimim! Que essa menina aí tá podendo com a bolsa dessa, ó! De milionário! Ó! Aê sim, Mimim! Aê sim! Isso! Você ganhou sua gorjeta! Aí, Jajá! Quer que o papai te ajude aqui? Deixa eu te ajudar a abrir aqui, pra pegar o seu McLash Feliz! Isso! Abre! Olha! Nossa, Jajá! E esse sanduíche do McDonald's? É gostoso ou não é, Jajá? Hã? Hein? Fala aqui pro papai! Hã? Deixa eu segurar aqui pra você! Isso! É gostoso ou não é? É! Hum! Hum! Que delícia, Jajá! Olha! Esse Mc é bom de veração! Jajá, tô impressionado com a sua bolsa! Hã? Ai, mãe! E esse iFood aqui? É ligeirinha de veração! Ufa! Mimim! E você ganhou muito dinheiro? Deixa eu ver aí! Se você tem muito dinheiro mesmo! Cadê? Cadê? Ué! Cadê o dinheiro? Sumiu? Cadê o dinheiro? Ah, o Popó pegou! Popó! Popó! Vem cá mostrar pro pessoal como é que faz um McLunch feliz! Ó! McDonald's! Hã? Ah! Nossa! E deixa eu ver o que tem nesse McDonald's! Ah! Aqui é onde frita a batata! Coca-Cola! Panta! Ah! Tem ali também o sorvete! As bolachinhas! Hum! Ó! Isso! Ó! Jajá pediu outro sanduíche? Não, Popó! Ah! Aí não tem pão! Ah! O Popó não pôs o pão aí dentro, Popó? O sanduíche? Cadê? Hã? Eita! Eu... Ah! Aqui é o pão de mim! Ah! O que? É o pão de mim? É o dinheiro? É? O que você pôs aí, Popó? Deixa eu ver! Tem pão aí dentro? Você já pôs o sanduíche aí, Popó? Hã? Hein, Henrique? Cadê o sanduíche? Deixa eu ver! Aí! Isso que é vontade de ganhar o dinheiro, hein, Popó? Hã? Ó, minha gente! Ó o tanto de roupa lá no varal, aproveitando o sol hoje! Muitos dias de chuva! Eita! E agora nós vamos brincar assim! Cada hora, um faz um 21, um fica no iFood, e o outro fica no McDonald's! Oi! Oi! Nossa! Mas esse McDonald's é bom de ver, menino! Oi, Jajá! Ó! Jajá! Tem até ali o ketchup e a maionese pra colocar no sanduíche! Jajá! 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 O que é que tem a Jajá? Hã? Mamãe, Henrique! Ah, o dinheiro tá só! Me dá o dinheiro pra mim, então! Eu tô precisando! Ó! Nossa Senhora! Deixa eu ver! Ó aqui, Popó! Vamos contar esse dinheiro aqui, ó! Ó! Tem muito dinheiro! E eu vou ficar com ele pra mim! Eu tô precisando! E deixa eu ver! Esse aplicativo do iFood! Ah, é pra ligar, minha filha! Ixi, Maria! Isso aqui é da época dos dinossauros! Da época do ronco! Ele não liga mais, não! Alô! 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 Ei, Jajá! Mais encomenda? Nossa! Esse iFood tá ganhando dinheiro, hein! O McDonald's tá ganhando dinheiro! Mas também... Com a bolsa dessa aqui, ó! Quem que não... Não tem, né? Hoje, papai, ó! Tá trabalhando! Limpando o quintal todo, ó! Pra gente poder brincar, tá vendo? Mas ainda falta bastante, ó! Ainda falta muito! Mas, como se diz... Não pode parar, não é mesmo? Mas como o papai tá trabalhando... Então, hoje, nós não vamos brincar! Vai chorar! Oh, meu Deus do céu! É mentira! Criança não pode ficar sem brincar! E aí, papai tá aqui desde cedo! E vocês dormindo! Depois, vocês foram tomar dedeira? Papai trabalhando! Vocês foram ver desenho? Papai trabalhando! E aí, papai fez um brinquedo pra vocês! Hã? Que aí a gente fica aqui, limpando o quintal e brincando! Pode ser? Sim, papai! Mas nessa brincadeira, tem que tirar o sapato! Hã? É! Tira o sapato! Vocês vão conhecer o brinquedo que o papai fez! Mas, primeiro, tem que tirar o sapato! Vocês não é os trigêmeos do pé rachado? Hã? Não sei nem o que vocês estão fazendo de sapato! Aí! Agora ficou melhor! Não ficou, já já? Não ficou, Mimi? Não ficou, papai? Aí, sim! Meninada! Vamos lá mostrar pro pessoal a gambiarra que nós fizemos hoje! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eita! Olha! Que que é isso? Meu Deus do céu! Ó! Nossa! Popó! Tem que ligar a mangueira! Vai lá ligar! Você dá conta? Você dá conta de ir lá ligar? Dá? Então vai lá! Enquanto isso, eu vou mostrar aqui pessoal! Aqui, minha gente, ó! Com toda a segurança! Já testado e aprovado! Não tem jeito de cair pros lados! Tudo de isopor e papelão! Então não tem perigo de machucar! E lá embaixo! É o piscinão de ramos! Não! É o piscinão de barro! Aí, ó! E aqui, ó! Não tem meio metro de água! Ó! Meio metro! Meio palmo, quer dizer! É rasinho! Então não tem perigo nenhum! Ó! Ó! E não é que eles já ligaram? A água descendo aqui, ó! A água descendo aqui, ó! Ó! Segura, Jajá! Ó! Vem que vem, Jajá! Eita! Mas esse tomou barra! Vamos de ver! Popó! Você passou na frente da Mimi! Era Mimi! Ou você já tinha ido? Nossa Senhora! Vem que vem, Mimi! Você dá conta ou quer ajuda, Mimi? Olha lá, Mimi! Olha lá! Lá vem ela! Lá vem ela! Vem que vem, Mimi! Vai! Solta a mão aí, Mimi! Senão você não desce! Não precisa ter medo, não! Pode, Mimi! Não precisa segurar, não, Mimi! Não tem perigo, não! Pode soltar a mão, Mimi! Mimi tá com medo, ó! Nossa Senhora! Ó o Popó! Ó o Popó! Ah! Popó gostoso! Eita! Esse tomou barro ficou bom de ver, menino! Segura! Segura, Popó! Eita! E aí, Popó! Tá aprovado ou não tá? Ó! Lá vai ele de novo! Deixa eu pegar esse menino! Eu não vou deixar ele subir mais, não! Eu vou pegar ele! Eu vou pegar ele! Eu vou pegar! Ai, ai, ai! Não vou não! Pode descer lá! Agora eu vou ver daqui de cima! Como é que é que desce? Vai lá, Popó! Vamos ver como é que desce esse trem! Vai lá! Ufa! Ó! Nossa Senhora! Cuidado! Já, já! Vixe! É, Mimi! É bom! Não precisa ter medo, não, minha filha! Não precisa segurar, viu? Pode soltar o peso, que não tem perigo! Vai lá, Mimi! Vai lá! Vai lá, Mimi! Eita! Já, já! Ó! Nossa! Deixa eu ver sua mão! Vixe! Então pula lá pra limpar a mão! Vai lá! Tá sujo! Tá sujo? Então pula lá na piscina de bar pra limpar! Ó o Popó! Nossa Senhora! O Popó é doidão! Olha lá! Ó! Vixe! Vai lá, já, já! Eita! Mimi! Vocês gostaram? Vocês gostaram? Você gostou, Popó? É, meninão! Ufa! Popó! Espera, Mimi, Popó! Espera, Mimi, Popó! A meninada custosa! E é bom ou não é, Mimi? É bom! É bom, já, já! Ah, então tá bom! Cadê o Popó? Já aqui! Aonde? Já tá aqui! Tá aqui aonde? É! Mas já vai você de novo, menino! Eita! Mas você gostou mesmo, hein? Ó! Vamos ver! Vamos ver ele passando aqui! Ó! Nossa Senhora! Eita! 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 Lá ver, Mimi, e já, já! Eita! Pá! Já, já! Já, já! Mimi, vocês ensabuaram o cabelo? Foi? Deixa eu ver aí, já, já, seu cabelo! Hã? Não! O que foi, Popó? Eita, menino! Custoso! A história de Popó! Eita! Nossa Senhora! Popó, e você não vai lavar seu cabelo, não? Olha lá, já, já! E a Mimi lavou! Hã? Não vai nada, né, Popó? Mimi, mostra aí, pessoal, como é que você lava o cabelo! Hã? Deixa eu ver! Lava aí, já, já! O cabelo, para eu ver como é que é! Ó, a Mimi lavando lá, ó! Eita! Lava aí, já, já! A mão! A mão? Ah, você vai lavar a mão primeiro, né? E a barriga? Hã? Aê, já, já! Vai ficar limpinha, que é uma beleza! A hora que você chegar lá em cima... A mãe do... Nossa Senhora! A hora que você chegar lá em cima, sua mãe vai falar assim... Que menino mais lindo! E que o papai cuidou direitinho! Hã? Ela vai dar tanto parabéns para nós! Olha lá! Olha, já, já! Olha, já, já custou! Mas essa já, já é custosa demais! Aê, meninada, custosa! Tá tomando um açaí? Ah não, hoje não é açaí não! Hoje é água, né? Nossa, mas vocês para brincar, hein? Mal tomou uma água, já corre para o tobobarro! Hã? Hã, meninada, custosa! Eu estou achando... Que eu vou cavar meu serviço! Porque tem muito! E vou deixar vocês aí, viu? Pode? Pode não! Criança não pode tirar o... Pega, pega o galo doido, papó! Pega ele! Vamos pegar ele! Vamos pegar ele! Pega, 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 pega! Pega ele, papó! Ah, papó! Então eu vou pegar o C agora! Eu vou pegar ele! Eu vou pegar ele! Nanau! Nanau? Então eu vou pegar Mimí! Eu vou pegar Mimí! Eu vou pegar Jajá, então! Eu vou pegar Jajá! Eu vou pegar! Meninada! Vocês gostaram? Então tá bom! E vamos mandar um beijo, pessoal? Então vamos que vamos! Jajá, cadê o beijo? Aê! Mimí, cadê o beijo? Papó, cadê o beijo? Aê! Fui, minha gente! Obrigado!